Fala pessoal! Todo mundo sabe que existem animais bem impressionantes no mundo e poucas pessoas realmente tem noção de como a natureza pode ser diversa em cada lugar do mundo. O maior exemplo disso são alguns animais tão raros que são vistos por poucas pessoas e quase nunca são conhecidos. 15 Animais Selvagens Raramente Vistos Vombat de nariz peludo do norte Esse é um dos mamíferos mais raros do mundo, especialmente por estar em risco de extinção, com apenas 230 indivíduos em 2015. Essa espécie tem apenas 40 quilos e é conhecida por ter uma cabeça grande e resistente, pernas curtas e fortes e um corpo todo preparado para fazer desse animal um ótimo escavador. Pangolin Esse mamífero vive em zonas tropicais da África e da Ásia e, embora conte com oito diferentes espécies, o pangolin é o único representante de sua ordem e família taxonômica, já que o restante são apenas registros fósseis. Sabemos bem pouco sobre esse animal e seu corpo cheio de escamas resistentes faz com que ele seja frequentemente confundido com algum tipo de tatu. Cervo Branco Seneca Essa rara espécie de cervo vive em rebanhos em uma região bem específica de Nova York, mas o espaço foi fechado e os cervos divididos, o que ameaçou a sobrevivência da espécie, visto que eles não sobreviveriam em outro lugar e estavam expostos a inimigos naturais comuns na região, como o coiote. Porém, atualmente, o espaço onde eles vivem está aceitando visitantes de novo e os cervos são uma grande atração. Preguiça Pigmeu de Três Dedos Apesar de parecer com a tradicional preguiça que encontramos em nosso país, a preguiça anã se trata de outra espécie medindo apenas 50 cm e só pode ser encontrada na costa do Panamá, também por conta de seu estado crítico de conservação. Não sabemos muito sobre essa espécie, mas o que se observou até agora mostra que ela também tem hábitos e comportamentos bem parecidos com as outras preguiças, vivendo em árvores e passando a maior parte do tempo comendo folhas. Musaranho de Elefante Apesar de o nome remeter a um dos maiores mamíferos do planeta, o musaranho é tão pequeno que pode ser segurado com apenas uma mão e ele pode ser encontrado apenas na África e se alimenta de insetos, recebendo esse nome apenas por seu nariz lembrar a tromba de um elefante. Outra coisa que depois se descobriu que na verdade esses pequenos animais são geneticamente mais parecidos com os elefantes do que com os musaranhos. Boto do Índico Esse boto vive apenas no rio Yantzé, na Ásia, e por isso é tão difícil de ser visto pelas pessoas. E como se isso não bastasse, ele também está correndo um grande perigo de extinção. Esse boto simpático é conhecido por ser muito inteligente e ser uma espécie de esqueleto leve e sem barbatana, sendo o membro mais básico da família dos botos, pelo menos em termos biológicos. E isso porque sua barbatana dorsal não é verdadeira, sendo apenas uma crista coberta por pele grossa. Spiloccus rufonigia Esse é um dos maiores marsupiais que conhecemos, com mais de 1 metro de comprimento e pesando cerca de 6 quilos. Ele conta com uma boa variedade de colorações e é encontrado principalmente em Nova Guiné. São conhecidos por terem focinhos pontudos e uma cabeça bem arredondada, e gostam de se pendurar nas árvores com a ajuda da longa cauda e das garras afiadas. Assim como outros animais dessa lista, o estado de conservação desse mamífero é bastante preocupante. Mergulhão de touca Esse pássaro de médio porte vive apenas na Patagônia, na Argentina, e tem aparência e comportamento bem parecido com quase qualquer outro pato, apesar de também estar sendo ameaçado de extinção, especialmente porque o mergulhão de touca está exposto aos ataques do visum americano durante todo o período de reprodução, o que pode resultar na perda de colônias inteiras dessas aves. Galago rondoensis Também chamado de galgoanão rondo, esse animalzinho pesa em torno de 100 gramas e é um mamífero noturno das regiões tropicais da Tanzânia, e pode ser facilmente reconhecido por sua cauda, que tem uma ponta peluda parecida com uma escova. O rápido desmatamento de seu habitat está fazendo com que o número de indivíduos dessa espécie se reduza drasticamente com o passar do tempo, o que faz esse animal estar na lista dos 25 primatas mais ameaçados do mundo. Elefante pigmeu de Bornell Esse animal é uma das subespécies de elefante asiático que só existe na ilha de Bornell. Costuma ser menor que outros elefantes com apenas 2,5 metros de altura, mas sua tromba e orelhas são maiores do que as encontradas em outras espécies. O desmatamento e a caça desenfreada fizeram esse elefante simpático entrar em um perigo de extinção, mas o lado bom é que as suas características diferenciadas fazem ele ter uma prioridade especial em sua conservação. Sapo Roxo Essa espécie vive apenas no sul da Índia e são conhecidos como fósseis vivos, apresentando uma cor violeta e apenas 7 centímetros de comprimento. Algo interessante sobre esse sapo roxo é que, diferente do que estamos acostumados a ver no comportamento dos outros sapos, essa espécie passa a maior parte do tempo embaixo da água e, embora esteja em uma situação vulnerável, seu estado de conservação não é tão preocupante quanto o de outros animais dessa lista. Águia das Filipinas Como o nome já diz, essa ave de rapina existe apenas nas florestas úmidas das Filipinas, pois o desmatamento de outras áreas destruiu seus outros habitats e, por ser uma espécie endêmica, também está vulnerável à extinção, com apenas 500 indivíduos restantes. Ao contrário da maioria das espécies de águia, essa ave de rapina não costuma voar acima da copa das árvores e costuma ser mais tímida do que as outras. Sapo de Darwin Essa espécie foi encontrada pelo Charles Darwin em pessoa quando o pesquisador estava fazendo mapeamento pela América do Sul. Esse animal gosta de viver perto de riachos e pântanos, mas o que realmente chama a atenção nessa espécie é sua aparência peculiar em formato de folha de árvore. Ele fica parado para se camuflar e escapar de predadores e não tem membranas nas patas da frente, para andar mais facilmente pelo chão. Irola Esse animal é uma espécie de antílope que só é encontrado no Quênia e na Somália, e por isso é conhecido como o antílope mais raro do planeta. Também está ameaçado de extinção, com menos de 500 indivíduos vivos e nenhum vivendo em cativeiro. O possível desaparecimento do Irola é bastante preocupante para a União Internacional de Conservação da Natureza, que diz que isso seria a primeira extinção de um gênero de mamífero no continente africano na história humana moderna. Bico de Itamanco Essa ave tem cerca de 5 metros de altura e um bico grosso e largo, parecendo uma interessante mistura de cegonha, pelicana e garça, embora não seja parente de nenhum deles. O bico de Itamanco vive apenas em algumas regiões pantanosas da África e por isso, raramente é visto por seres humanos. E isso também é potencializado pelo fato de ele estar ameaçado de extinção. Esses animais são bem interessantes, não é mesmo? Com certeza seria muito incrível encontrar algum desses por aí, então conte nos comentários qual você mais gostou e até o próximo vídeo. Tchau tchau!